É muito simples, tá? Então, é um caminho a ser seguido. É um passo a passo. Não quer dizer que é uma fórmula mágica que você vai pegar e vai fazer uma mágica e vai acontecer. Não é isso. É um passo a passo. São uma série de passos. De acordo com o passo que você vai dar, você vai dar um direcionamento para um lado ou para o outro. E para isso, você precisa entender a sua realidade. Entender as condições do seu solo. Entender as condições do foco de produção. Com isso, você vai conseguir realmente entender o que leva a poder produzir o gãs 15 vezes mais na sua agroforesta. Certo? Então, a gente precisa, primeiramente, entender todos esses processos, todos esses pilares, tá bom? Para poder a gente começar realmente a parte efetiva, que é a mão na massa, né? Então, com esses processos, a gente vai conseguir fazer. Então, primeiramente, a gente vai entender os pilares, tá? Os cinco pilares do método da criatura e abundância. A gente, entendendo esses pilares, nós vamos estar aplicando esses pilares na prática. E como a gente aplica esses pilares na prática? Primeiramente, a gente vai fazer um planejamento, tá? Então, não existe agroforesta bem-sucedida, agroforesta produzindo em abundância, sem planejamento, tá? Sem planejamento. E isso eu trago de forma detalhada dentro do CIMA, tá? Como você planeja o seu sistema, como você planeja a sua agroforesta, tá bom? Então, são vários processos que a gente vai estar entendendo dentro dessa parte do planejamento para poder direcionar o sistema.